Ela se joga em cima da pica, experiente e ela sabe o que faz No DJW ela vai logo de boca, desfazendo totalmente o rapaz No DJW ela vai logo de boca, desfazendo totalmente o rapaz Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Ela se joga em cima da pica, experiente e ela sabe o que faz No DJW ela vai logo de boca, desfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de puta e ela tem de topar na joga Agora fica de quadro, desfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de puta e ela tem de topar na joga Agora fica de quadro, desfazendo totalmente o rapaz Porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só nela Ela se joga em cima da pica, experiente e ela sabe o que faz No DJW ela vai logo de boca, desfazendo totalmente o rapaz No DJW ela vai logo de boca, desfazendo totalmente o rapaz Aproveita que a mamadeira tá cheia Ela se joga em cima da pica, experiente e ela sabe o que faz No DJW ela vai logo de boca, desfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de puta e ela tem de topar na joga Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Eu quero DJW, o mais falado, tu tá ligado? Tu tá ligado?